Olá, meu nome é Michele Pontes Tavares Vieira e o trabalho que será apresentado a seguir é intitulado como a ocorrência de ficotoxinas em moluscos bivalves na área litorânea de Sambaqui, Florianópolis, Santa Catarina, ao longo do período de 2018 a 2020. No Brasil, o estado de Santa Catarina é responsável por 95% da produção mundial de moluscos bivalves, sendo ostras, mexilhões, vieiras e berbigões. No estado, as espécies mais comercializadas são o mexilhão e a ostra japonesa. O município de Florianópolis possui núcleos de produção na Bahia Norte, localizados no bairro de Sambaqui e Santo Antônio de Lisboa, e também no sul da ilha, no ribeirão da ilha. Sendo que a região de Sambaqui vem tendo um crescimento considerável de unidades destinadas à malacocultura nos últimos anos e cerca de 58% dos produtores obtêm sua renda exclusivamente através desta prática. Foi através do Laboratório de Moluscos Marinhos, o LMM, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, que o cultivo de moluscos se iniciou, com uma parceria direta com a Empresa de Pesquisa e Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRI, a qual permitiu a oferta regular de sementes de ostras do Pacífico e a obtenção de sementes de mexilhões. O cultivo de moluscos com fins lucrativos no estado de Santa Catarina começou a partir de 1989, sendo iniciado através de pesquisas desenvolvidas pela UFSC e em parceria com um grupo de pescadores da localidade do bairro de Santo Antônio de Lisboa. Esse cultivo surgiu como uma alternativa para os problemas socioeconômicos da comunidade pesqueira da região. Determinadas espécies de fitoplanctons marinhos ou lacustres são responsáveis por produzir substâncias químicas complexas, chamadas ficotoxinas, que quando ingeridas por animais filtradores como os moluscos bivalves, se acumulam em seus organismos e causam intoxicações em mamíferos, peixes marinhos e até mesmo ser humano. No ser humano, os sintomas variam muito, podendo ser de leves até graves, como náuseas, vômitos, diarreia, como também podendo levar até a morte. Sendo que a taxa de mortalidade causada através dessas toxinas produzidas por algas unicelulares é de 1,5% e geram em torno de 60 mil incidentes por ano mundialmente. O tal fenômeno maré vermelha é causado quando as algas estão em excessiva taxa de proliferação, causando manchas e modificando a cor da água. E geralmente acontece naturalmente por conta do acúmulo excessivo de matéria orgânica provenientes da drenagem continental, cuja decomposição e remineralização origina os nutrientes que dão suporte para o desenvolvimento das florações. Porém, ainda existem grupos de organismos fitoplanctons que, quando produzem a toxina, não mudam a coloração da água e, mesmo assim, possuem um poder nocivo mesmo que em baixas quantidades. Existem cerca de 5 mil espécies de microalgas conhecidas, 300 formam florações e 40 são potencialmente produtoras de toxinas. Segundo alguns estudos, mostraram que 100% dos produtores locais comercializam as ostras cruas na casca ou em natura. Essa prática pode gerar implicações extremamente graves relacionadas com a segurança e a saúde do consumidor, porque os moluscos são animais marinhos filtradores. Por isso, o monitoramento de toxinas produzidas por microalgas acumuladas nesses organismos se faz necessário. Com isso, o objetivo deste trabalho foi analisar os dados de ocorrência de ficotoxinas em mexilhões cultivados na área de Sambaqui, Florianópolis, Santa Catarina, ao longo dos anos de 2018 a 2020. Os dados referentes aos resultados das análises provenientes do monitoramento de algas nocivas e ficotoxinas foram obtidos a partir de relatórios oficiais da SIDASC dos anos de 2018, 2019 e 2020 para a região de Sambaqui. A metodologia empregada para a detecção e quantificação da presença de biotoxinas marinhas depende do tipo de toxina. Entre os métodos químicos, a cromatografia líquida com detecção ultravioleta, cromatografia líquida com derivatização e detecção de fluorescência e cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa em tandem, também têm sido frequentemente utilizadas. Os resultados do monitoramento de ficotoxinas em moluscos na região de Sambaqui nos anos de 2018 e 2019 não apresentaram a presença de ficotoxinas. Em agosto de 2020, houve resultados positivos de petanotoxina e ixotoxina em pequenas quantidades e de caráter único. Porém, a presença de equivalentes ao ácido ocadaico estava acima do permitido pela legislação. Esses animais são filtradores e bombeiam aproximadamente 10 litros de água do mar por hora. Por isso que os mexilhões podem acumular toxinas nos seus tecidos se forem expostos a bactéria de origem fecal ou florações de algas nocivas, além de produtos tóxicos como óleos, pesticidas ou metais pesados. O acúmulo dessas toxinas nos tecidos dos mexilhões quando consumidos podem causar distúrbios gastrointestinais, paralisação do sistema nervoso, amnésia e, em casos mais severos, levar até a morte. Nesse sentido, o ideal é selecionar corretamente o local de cultivo, optando por áreas longe de grandes complexos industriais, petroquímicos ou aglomerações urbanas. Para evitar esse tipo de contaminação, é recomendado monitoramento periódico e contínuo dos mexilhões e da água do mar no local do cultivo. Desde 1994, o estado de Santa Catarina realiza amostragens de fitoplâncton presentes na costa, em que já foram constatadas florações de algas potencialmente tóxicas. O ácido domóico é uma neurotoxina produzida a partir de algas unicelulares que age diretamente no sistema nervoso central, conhecido por causar intoxicação amnésica por molusco, da sigla em inglês ASP. Os principais sintomas são diarreia, vômito e outros casos podem apresentar problemas neurais. Não foi encontrada ao longo do período avaliado entre 2018 e 2020 na localidade de Sambaqui. A saxitoxina é um alcalóide neurotóxico, também conhecido por causar a síndrome do envenenamento paralisante pelo consumo de mariscos, da sigla em inglês PSP, produzida através da proliferação de algas unicelulares. A sua ação ocorre no sistema nervoso central e causando paralisia muscular. Além disso, interferem nos canais de cálcio e potássio nas células musculares do coração. Essa toxina não foi encontrada ao longo do monitoramento no período avaliado entre 2018 e 2020 na localidade de Sambaqui. Toxinas de arreca de mariscos da sigla em inglês DSP são produzidas por dinoflagelados do gênero dinofis e são divididas em grupos dependendo da sua estrutura química. O primeiro grupo inclui o ácido cadaico e seus derivados. O segundo grupo é formado pelas iesotoxina e o terceiro pelas petanotoxinas. No entanto, apenas o primeiro grupo é considerado para o motor da síndrome diarreica com sintomas clássicos e inibição de proteínas fosfatadas. Os subsequentes grupos têm ação sinérgica com este ou apresentando ação diarreica apenas em concentrações muito altas. O ácido cadaico e seus derivados são poliéteres lipofílicos e termicamente estáveis, com sintomas que incluem diarreia, dores abdominais, náusea, calafrios e vômito, com duração de até três dias. Porém, a exposição repetida ao ácido cadaico e seus análogos pode sim apresentar atividade carcinogênica, atacando o fígado e a mucosa intestinal. E essa toxina foi encontrada em concentração de 250 microgramas por quilo na data de 5 de agosto de 2020, valor acima do permitido pela legislação, que apresenta ser de até 160 microgramas por quilo, indicando aí a necessidade do controle através de um monitoramento efetivo e contínuo. E essa toxina é um grupo de toxinas produzidas por dinoflagelados, sendo poliéteres semelhantes em suas composições químicas às DSPs. E essas toxinas são quase sempre encontradas em moluscos juntamente com as DSPs tradicionais, apresentando efeito sinérgico quando em concentrações altas o suficiente. Mas não apresenta atividade diarreica e nem inibe proteínas fosfatase em contrastes com as DSPs. Essa toxina não foi encontrada acima dos limites estabelecidos pela legislação ao longo do monitoramento no período avaliado. Visto que os resultados positivos de petanotoxina e exotoxina foram em pequenas quantidades e de caráter único, este caso pode ser atribuído a fatores que influenciam o crescimento da população dessas microalgas, como mudança climática ou grande aporte de matéria orgânica na água de cultivo. E a não detecção no teste seguinte é evidência de uma subsequente depuração natural dos mexilhões após a quantidade de microalgas no meio normalizar. A toxina azaspirácido, da sigla inglês AZA, é um poliéster ácido contendo um anel azáspero pouco comum, causando náuseas, vômito, diarreia abundante e dores abdominais. Essa toxina também não foi encontrada ao longo do monitoramento no período avaliado entre 2018 e 2020 na localidade de Sambaquim. Para concluir, no ano de 2020 houve a presença de toxinas marinhas do grupo DSP, indicando a presença de algas com potencial tóxico na região. A produção dessas toxinas pode estar relacionada com alterações climáticas específicas. Apenas em agosto de 2020 foi detectada a presença de equivalentes ao ácido cadaico em uma concentração acima do permitido pela legislação, demonstrando a importância de um monitoramento higiênico sanitário contínuo já realizado pela SIDASC, a fim de evitar o consumo de um alimento contaminado por ficotoxinas pela população. A ausência da maioria das toxinas produzidas por algas marinhas em moluscos bivalves nos anos de 2018 a 2020 na região de Sambaqui aponta que já existe um controle adequado da qualidade do ambiente de cultivo destes mexilhões para estas toxinas. Mas é necessário o monitoramento contínuo, visto que causas naturais como mudanças climáticas podem ocasionar o crescimento excessivo de algas e microalgas que podem produzir essas toxinas. Muito obrigada! Apenas em agosto de 2020